Meu nome é Amanda Pieroni e eu fui convidada pela Glambox pra falar um pouco sobre as tendências de inverno. Mas antes disso, eu quero convidar vocês a seguirem a taxa da Glambox e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então vamos lá! Eu vou começar a mostrar as peças que vão ser tendência nesse inverno. A primeira peça que eu vou mostrar é o casaco flanelado xadrez. Ele é super despojado, então você pode combinar ele com uma calça jeans que vai ficar super legal e ele vai ficar super em alta. A segunda peça que eu vou mostrar é a jaqueta Puffer. Ela é super diferentona, ela vai principalmente com calça jeans também, porque ela também tem essa pegada mais despojada, aquela pegada de parece que você simplesmente pegou, vestiu e saiu. A próxima que eu vou mostrar é a Teddy Jacket. Eu particularmente acho ela muito fofa, ela vai com qualquer look e deixa qualquer look diferente, porque ela simplesmente chama muita atenção. As próximas peças que eu vou mostrar é o coletinho de tricô. Eu tenho nessas duas versões, que é a branca e na estampa pata de galo. Essa estampa vai ficar bem alta agora no inverno, não só pro coletinho, mas também com casacos. E ela é super bonita, você pode usar com wide leg ou com calça jeans, vai ficar super legal. Uma peça que a gente importou dos anos 80 e que vai ficar super em alta agora no inverno, que é o blazer de couro. Ele vai com qualquer coisa e dá um ar super chique ao look, fica muito legal. E a segunda variação dessa peça é o blazer comum, porém ele deixa o look um pouco mais chique. Eu gosto, acho que fica bem bonito, mas vai de cada um. Por fim, pra terminar falando dos casacos, o trench coat é uma peça que tá sempre em tendência. A gente sempre vê ele em todos os invernos, vale a pena ter um no seu armário. Se você não tem, vale investir, porque ele vai com qualquer coisa e o look fica super chique e super bonito com ele. E por último, pra falar dos sapatos que eu ainda não falei, uma das peças que vai ficar super em alta, a gente já tá vendo, na verdade, é a bota branca. E ela vai com tudo, porque sempre pensa que ela é muito básica, então ela vai com qualquer outra cor, combina com qualquer outra peça. O bom é comprar ela em plástico, porque daí é só você limpar com um paninho e ela já fica limpa, fica parecendo nova. Muito obrigada, Glambox, pelo convite. Eu adorei vir aqui contar um pouquinho pra vocês sobre tendências. Então é isso, um beijo pra todo mundo! Tchau, tchau!